Quem tanto amo na vida partiu sem ter piedade E para entrar a saudade deixou o meu peito aberto Quando um amor vai embora, saudade vem num instante Quem tem um amor distante tem uma saudade perto Quem sente muita saudade foi muito amado também O meu consolo é sentir muita saudade de alguém O céu da minha paixão, saudade é sombra de dor Em cada lugar que eu for, ela está sempre presente Saudade me faz lembrar horas de amor e prazer E não me deixa esquecer o amor que vive ausente Quem sente muita saudade foi muito amado também O meu consolo é sentir muita saudade de alguém Nos braços de outro amor, talvez está me ouvindo E em silêncio sorrindo, por saber que vivo assim Mas também deve lembrar que um dia me pertenceu E que o amor que me deu, ninguém vai tirar de mim Quem sente muita saudade foi muito amado também O meu consolo é sentir muita saudade de alguém Quem sente muito amado também E que o amor que me pertenceu O meu consolo é sentir muita saudade de alguém Obrigado.